Bom dia, tudo bem? Tô falando bom dia porque agora são 8 horas da manhã, a gente acabou de acordar e hoje a gente vai gravar um vlog pra vocês, porque hoje é dia do médico dele, dia do pediatra. Aí a gente vai levar vocês com a gente hoje, mostrar como vai ser o nosso dia, né? É, fala bom dia, fala bom dia. Aí hoje a gente vai gravar pra vocês, ou tentar gravar lá, né? Tá bom? Então continue assistindo o vídeo. Fala um beijo, meninas. Beijos e até lá. Bora, 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 bora. Bom dia. Enquanto eu tomo café, o bebê tá assistindo. Né, meu amor? Você tá assistindo? Você tá assistindo? Fala como vai. Olha que bebê lindo que tá aqui, olha. Olha o tamanho das bochechas. Vontade de morder. E ele adora esse brinquedinho dele, olha. Muito bom porque as crianças se interagem, né? Com os brinquedinhos que ficam pendurados, ele adora. Vai ficar horas ali, olha. Fica doido, querendo pegar e colocar na boca. Ele ama. Aí, enquanto ele tá ali, enquanto ele tá ali brincando, eu tô aqui fazendo a lista de coisa pra perguntar pro médico. Isso mesmo. Uma das coisas foi... É... Que eu tenho muita dúvida, né? Quando vai dar vacina, se pode dar o remédio antes que ele... Paracetamol antes. Porque tem gente que fala que não pode dar, né? Aí eu não sei, eu vou perguntar pra ele. Vou perguntar também se tem alguma pomada pro dentinho. É... Às vezes dá umas bolinhas nele. Aí eu vou perguntar se tem alguma pomada que é aquelas bolinhas de calor, sabe? O pé dele, às vezes, fica suado. Aí eu vou perguntar se é normal o pezinho dele ficar suado. Se é o que que é, né? O pé fica gelado e fica bem suado. Não sei por quê. É... Vou perguntar se já pode dar água, porque ele tá com quatro meses. Se pode dar frutinhas, né? É... Como a gente vai tá pensando em viajar semana que vem, aí eu vou perguntar se pode passar protetor solar ou se pode passar repelente, se pode ir na praia ou se pode ir na piscina. Essas são as minhas perguntinhas para o médico. Aí agora eu tô pensando se tem mais alguma pergunta que eu não posso esquecer, né? Sempre bom anotar pra não esquecer. Essa é a dica. Toda vez que eu levo ele no pediatra, aí eu pergunto. Eu já faço a minha listinha das perguntas. Porque na hora dá um branco. Então, bebe o avô. Aí eu já deixo anotadinho. Eu já deixo anotadinho. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL